Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série A História Americana. Eu sou o Boco, lá do canal Sétimo Filho, e estou aqui no canal do Daniel com um objetivo, ajudar você a finalmente conseguir tirar a sua cidadania americana. Para quem ainda não sabe, para você conseguir tirar essa cidadania, é preciso, dentre outras coisas, passar por um teste de conhecimentos gerais sobre a história desse país. Agora, se você não tem interesse em tirar a cidadania, mas é um curioso nato e que sabe que esse tipo de conhecimento é, sim, muito relevante, esse vídeo também é para você. História Americana, guia de estudo para a prova de cidadania. Capítulo 7. Os principais conflitos travados pelos Estados Unidos na história do país. Parte 2. No último episódio, nós falamos sobre os principais conflitos que os Estados Unidos já se envolveram. E como você deve imaginar, um só vídeo não seria o suficiente para isso. Então, sejam todos muito bem-vindos à parte 2. Confira agora comigo que conflitos foram esses e quais foram os motivos para que eles viessem a acontecer. Número 1. Segunda Guerra Mundial. Na parte 1 desse vídeo, nós falamos, então, da Primeira Guerra Mundial. Agora, chegou a vez da Segunda Guerra Mundial. E olha que a primeira mal tinha terminado, lá no finalzinho de 1918, que 21 anos mais tarde, mais precisamente em 1939, estourou a segunda. Naquele contexto, Alemanha, Itália e Japão formavam o Bloco dos Países do Eixo e batalhavam contra Inglaterra, França e Rússia, conhecidos também como Aliados. Você deve se lembrar, naturalmente, que a Segunda Guerra iniciou-se graças ao avanço do nazismo de Adolf Hitler. E até então, os Estados Unidos não estavam diretamente participando dessa guerra. Mas tudo mudou quando, em 1941, o Japão, que é um arquipélago, viu uma oportunidade de expandir o seu domínio territorial pelo Oceano Pacífico. Para isso, eles apenas teriam que enfrentar as bases navais americanas que estavam posicionadas próximas ao Havaí. Bom, essa base naval, que também era um quartel-general da Armada Norte-Americana, se chamava Pearl Harbor. E talvez você se lembre dessa história. Um ataque suicida, kamikaze, foi orquestrado contra a base, que foi quase completamente destruída. No dia seguinte ao ataque, em 8 de dezembro de 1941, os Estados Unidos declarou oficialmente guerra ao Japão. E em apenas três dias depois, no dia 11 daquele mês, a Alemanha nazista e a Itália declararam guerra contra os Estados Unidos. Neste ponto, mais que envolvido na guerra, o país americano foi responsável por colocar um ponto final no conflito. E muitos de vocês devem se lembrar do porquê. Talvez você até assistiu o filme Oppenheimer, que conta exatamente essa história. Na ocasião do conflito, os Estados Unidos produziram a primeira arma nuclear da história e bombardeou as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Politicamente e socialmente, esse bombardeio foi tão impactante que pôs fim à Segunda Guerra. Número 2. Guerra Fria. Caminhando mais um pouco na história, apenas dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acabaram se envolvendo em um novo e grande conflito. Dessa vez, ao menos, o conflito não era armado, mas uma verdadeira guerra velada e, ao mesmo tempo, muito explícita contra o seu arquirrival, a União Soviética. Isso porque, nessa época, com o recente fim da Segunda Guerra, o mundo se polarizou politicamente e ideologicamente, entre países que tinham uma visão capitalista e países que buscavam instaurar uma política comunista. Os Estados Unidos eram o grande representante e defensor do sistema capitalista, enquanto a União Soviética se opôs como seu grande rival e defensor do sistema comunista. O país que provavelmente mais sofreu durante este conflito, entretanto, foi a Alemanha, que lutava para se reerguer, mas, por estar tão enfraquecida e frágil, acabou sendo dividida pelas duas ideologias através do famoso e famigerado Muro de Berlim. Como eu disse aqui no começo dessa explicação, esse conflito não foi, de fato, um conflito armado, mas se caracterizou principalmente como uma corrida armamentista e uma corrida espacial. Uma verdadeira guerra passivo-agressiva é o que pode-se dizer deste evento. É por isso que o que se buscava neste contexto, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, era mostrar ao mundo quem é que tinha mais poder e, naturalmente, qual país deveria ser coroado com o título de maior potência mundial. Foi durante esse conflito que os Estados Unidos lançou a sua missão Apolo 11, que em julho de 1969 levou o primeiro homem a pisar na Lua. O fim da Guerra Fria se deu em dezembro de 1991, ou seja, é realmente muito recente. E ele só ocorreu devido à grande crise econômica que atingiu a União Soviética a partir da década de 70, que fez com que o país sem recursos não pudesse mais financiar essa corrida por soberania. Por conta disso, até então, a União Soviética acabou se dissolvendo. E hoje o país que ainda representa seus ideais e interesses é oficialmente a Rússia. Número 3. Guerra da Coreia. Você conhece aquela frase, o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Texas? Bom, essa frase é de Edward Lawrence, um meteorologista que defendia a teoria do caos, também conhecida popularmente como efeito borboleta. Basicamente, essa teoria defende que qualquer ação mínima no passado pode ser responsável por desencadear efeitos devastadores no futuro. E ao fazermos a pesquisa para esse vídeo aqui, percebemos que esse princípio pode nos ajudar a deixar tudo mais claro. Isso porque desde a Segunda Guerra Mundial, todos os grandes conflitos que os Estados Unidos se envolveu eram na realidade grandes manifestações de pequenas sutilezas, mal resolvidas no passado. Por isso, não é errado dizermos que por causa da Segunda Guerra, tivemos a Guerra Fria. E por causa da Guerra Fria, foi que ocorreu também a Guerra da Coreia. Acontece que muita gente não sabe, mas até o ano de 1945, a Península da Coreia era um país só. Mas naquele ano, esse território foi arbitrariamente dividido pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Mas para a gente entender por que isso aconteceu, precisamos voltar mais ainda na história, mais precisamente, lá para 1910, quando a Coreia passou a sofrer uma intensa invasão japonesa que pretendia anexar a Coreia como parte de seu território. Enquanto tudo isso acontecia, houve o estouro da Segunda Guerra Mundial. E você deve se lembrar, até porque falamos sobre isso aqui, que os Estados Unidos e o Japão acabaram entrando em conflito direto durante a Segunda Guerra. Como a Coreia já vinha há muito sofrendo com o ataque dos japoneses, o país acabou simpatizando politicamente com os Estados Unidos. Afinal, algo muito forte, os uniam. Eles tinham um mesmo inimigo em comum. Quando o Japão foi finalmente derrotado pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra, a parte norte da Coreia estava ocupada pelas tropas soviéticas, que também lutavam contra os japoneses em território coreano, devido ao conflito da Manchúria. Nesse momento, nós tínhamos então tropas americanas e soviéticas ocupando o território coreano. E claramente, esses dois países não se entendiam em nenhum aspecto político ou social. Foi por isso que, mesmo após as tropas dos dois países deixarem o país, em 1945, o território da Coreia foi dividido em Coreia do Norte, que herdou a influência comunista da União Soviética, e a Coreia do Sul, influenciada pelos Estados Unidos em um regime capitalista. Depois dessa divisão formal e a eclosão da Guerra Fria, essa tensão entre as duas Coreias se intensificou, até que tudo piorou em 1950, quando o governo da Coreia do Norte, ou seja, Coreia Comunista, decidiu iniciar uma batalha, a fim de reaver e unificar o território do país e transformá-lo em uma nação única e comunista. Foi exatamente nesse contexto que os Estados Unidos, com medo de que ocorresse uma expansão do comunismo por toda a Ásia, acabou entrando na guerra e participando ativamente desse conflito armado. Com a entrada dos Estados Unidos neste conflito, a Coreia do Norte não alcançou o seu objetivo, e os dois territórios seguiram separados. Mas é por essa razão que ainda hoje a Coreia do Norte é um país mais fechado e de viés comunista, enquanto a Coreia do Sul é considerado um país capitalista. Bom, nós chegamos até aqui e eu realmente acredito que você não vai se surpreender se eu te dizer que a Guerra da Coreia acabou sendo um bater de asas de uma borboleta que causou um furacão lá no Vietnã, não é mesmo? Mas para a gente não se prolongar aqui, eu vou falar desse outro conflito da Guerra do Vietnã em uma terceira parte desse vídeo. Agora, se lembra que eu falei que lá no seu teste para tirar a cidadania americana que eles podem te fazer perguntas sobre qualquer uma dessas guerras? Por conta disso, eu te convido agora a fazer um teste rápido comigo e descobrir se você seria capaz de acertar essas perguntas e passar nesse teste. Vamos lá? Pergunta número 1. Cite uma guerra que os Estados Unidos lutou no século XIX. Resposta, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Pergunta de número 2. Por que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial? Resposta, por conta do bombardeio de Pearl Harbor, para apoiar as forças aliadas Inglaterra, França e Rússia, para lutar contra as potências do eixo Alemanha, Itália e Japão. Pergunta de número 3. Qual o país foi o principal rival dos Estados Unidos durante a Guerra Fria? A União Soviética? A Rússia? Pergunta de número 4. Durante a Guerra Fria, qual era uma das principais preocupações dos Estados Unidos? Resposta, a expansão do comunismo. Por que os Estados Unidos entraram na Guerra da Coreia? Resposta, para não deixar que o comunismo se espalhasse. E aí, quantas dessas perguntas você conseguiu responder? Me conta isso aqui pelos comentários. Hoje eu estou ficando por aqui e até o próximo episódio de... A História Americana.